Música Na molecada correndo atrás de pipa Subindo e descendo a ladeira No campinho de terra O jogo era sem chuteira Na horta do divulgando o bem Por aqui tem guerreiros também Eu sou mais um gladiador Lutando contra o sistema opressor Nada se passou, mas a dor se virou O corre-corre é de costume É que nós não tem lazer E gosta de ficar na quina É que nós tem sonho pra sonhar Se nós não acreditar Quem é que vai sonhar? Alguns anjos na terra Acreditar no bem, divulgar no bem Quer aprender maitai? Vai no tatame do bem Eu já cansei de chorar Me choro, nem vão A lua tá linda Aqui no Tino Pereira As crianças sonham com dor Se fossem se matando por dinheiro Eu vou sonhar pelas crianças E vou fazer o que você não fez E sua mídia não mostra Muita gente não sabe o que a favela passa Levanta de manhã sem saber o que comer em casa Ainda fala que o auxílio ajuda Desde 1988 A constituição nos prometeu Educação e lazer E nunca cumpriu Eu tô cansado de acreditar Cansado de ver várias coisas e o ego lá em cima O dinheiro te mata, te faz mudar Quem são vocês na rinha? Cês tem que ver, tem que acreditar Tem que sonhar, ver o fato Hoje o få só da linha que se mata, te lembrando Hoje o få só da linha que se mata, te lembreira A molecada correndo atrás de pipa Subindo e descendo a ladeira Hoje o poço é da lenda que se mantinha o pereira No campinho de terra o jogo era sem chuteira Na horta eu tô divulgando o bem Por aqui tem guerreiro também Eu sou mais um gladiador Lutando contra o sistema opressor Nada se passou, mas a dor se virou O corre-corre é de costume É que nós não tem lazer e gosta de ficar na quino É que nós tem sonho pra sonhar Se nós não acreditar, quem é que vai sonhar? Alguns anos na terra, acreditar no bem Divulgando bem, quer aprender mais tarde Vai lutar também do bem Eu já cansei de chorar, meu cheiro nem vão A lua tá lida, aqui no Tino Pereira As crianças sonham com dor se fosse se matando por dinheiro Eu vou sonhar pelas crianças e vou fazer O que você não fez e sua mídia não mostra Muita gente não sabe o que a favela passa Levanta de manhã sem saber o que comer em casa Ainda fala que o auxílio ajuda Desde 1988 E aí E aí E aí E aí E aí